Nossa senhora, velho! O que? Tem um de fogo ali também. Fala galera, aqui é o Pirex. E hoje nós estamos no Ark. E aqui, como vocês podem ver, nós estamos no Ark com o Anunnaki. E hoje a gente vai fazer uma arte. Nós estamos com dois bichos do Torpor, vocês já podem prever o que nós vamos fazer. E para essa arte, eu estou aqui com o nosso amigo Imperador. Fala Imperador! Fala galera! E hoje a gente vai fazer uma pequena arte. Se vocês olharem para lá, ele está perto, velho! Tem um Rex de fogo e um Rex Gold. Eu acho que nós vamos tomar. Ou pelo menos tentar. Beleza! Vamos começar, velho! Eu chamo a atenção do Rex Gold e trazem ele mais para cá, para trás. Galera, eu vou deixar o... O IP do... Nossa, foi uma batida só! Ah, é nível 10, Pirey! Tama! 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 Azar! Vai tomar! Boa! Só porque é Gold! Só porque é Gold! Nossa senhora, velho! Tá caindo muito! Bota o Sedativo de uma vez, rápido! Caraca, cadê o Sedativo? Caraca, cadê o Sedativo? Levantou! Nossa, nossa, nossa! Corre, corre! Bate nele! Bate nele tu que o meu vai... Vai matar! Quase matei, velho! Nossa senhora! Ficou muito pouco a vida! Coloca Prime que eu coloco o Sedativo! Coloca Prime que eu coloco o Sedativo! Aí, nossa! Boa! Nossa, tem é Gold, velho! É muito lindo, velho! Tá, vamos deixar ele aqui! Cara, olha! Olha a pintura desse bicho, velho! Tá, vamos deixar ele aqui! Vamos... Vamos... Vamos tentar pegar o de fogo ali! Tu tem mais... Coisa aí, né? Tem, tem! Galera, lembrando que esse servidor Eu vou deixar o nome dele na descrição Aqui eu vou mostrar pra vocês O nome é Anunnaki O Retorno Foi Wipado 8 do 10, tá? Ele é 5x E 10x o XP Tá? E nós estamos brincando aqui Ele é com a DLC Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Tomara que esse seja um nível melhor Nós estamos... Nós estamos bem no início, galera! Então... Nós não temos muito... Se levar muito dano, fala! Tá! Tá de boa! Ele é 135 Lembrando que a gente está... A recém no início do jogo Tipo... A gente só tem bicho de farm Não tem nada muito grande Vai... Bota aí que eu vou... Caralho! Tem o Dudu Rex aqui! Sério, velho! Tem o Dudu Rex aí! Seja ligeiro! Tá comendo! Vê o torpor dele, vê se não está caindo muito! Não, não! Tô na metade! Agora chamo! 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 Socorre! Socorre daí, velho! Lembrando, galera! Nós estamos no mapa da DLC O tareco já é meio difícil Aí tem a Nunaki junto Então vocês imaginam Quantas vezes a gente já morreu Tá contando? Eu acho que eu já perdi a conta Não, eu já perdi a conta também Tipo... Nós não trouxemos o vídeo antes Do início Bem do iniciozão Porque nós morremos muito Sério, nós morremos demais Vamos levar esses bichos Olha só, galera A gente chegou aqui na base Pra vocês terem uma ideia como está a nossa base Nossa base é isso Tá Então... Nós a recém começamos A recém paramos de morrer Hahahaha Estamos com poucos bichos Ó A gente está com pouquinha coisa ainda Então... O Jerboa já está cantando Eu vou terminar o vídeo antes que comece a ser tempestade Tá? Imperador, quer falar alguma coisa? Então galerinha, deixa aquele like Compartilha aí com os amiguinhos É nóis Falou galera, até a próxima Eu tô aqui com... O nível tá... Tá mutado aqui Tá... Deixa o nóis gravando aqui Se gostar, deixa o like Passa no servidor aí Que tu... Tu que gosta de... De Anunnaki Gosta de um... De uns bicho louco Tá? O nível não tá bugado É... Nós que... Não vimos o nível do... Do rex, tá? Hahahaha Nós peguei o primeiro rex Só porque era gold Então tá galera, deixa o like Até a próxima E fui!